Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Presidentes da secção regional de Norte e Centro da Ordem dos Enfermeiros. Srs. Presidentes, eu tenho alguma dificuldade em entender a fundamentação do requerimento do PSD relativamente à vossa vinda aqui, sendo que é sempre um prazer ter-vos aqui, como é óbvio. Até porque estamos a falar de conteúdos organizacionais que têm a ver com os centros de gestão. Ora bem, os adjuntos, o centro de gestão é composto por um adjunto, dos adjuntos que de facto se demitiram, é composto por um enfermeiro e é composto por um gestor. A primeira pergunta que eu lhes queria fazer é se algum enfermeiro se demitiu. Por que destes centros de gestão? Por que se não se demitiu? Eu penso que não tem qualquer fundamentação o requerimento do PSD para que de facto a Ordem dos Enfermeiros esteja aqui presente e a questão terminaria aqui, como é óbvio, sendo que, reitero, o prazer que será sempre ter-vos aqui. Não queria também perder a oportunidade para dizer que de facto 2016 foi um ano de reversão na contratação de profissionais de enfermagem. De facto os quatro anos anteriores tinham sido quatro anos demasiadamente maus e portanto 2016 foi um ano de reversão. E a pergunta que vos queria já agora, aproveitando a vossa presença aqui, que vos queria fazer, era se os senhores presidentes reconhecem que foi notória a entrada de mais profissionais no centro hospitalar de Trás-os-Montes. Eu relembro que atualmente o centro hospitalar tem 915 enfermeiros, houve autorização para contratar 56 enfermeiros e já há um ganho de 47 enfermeiros relativamente a um passado recente e portanto se houve de facto um esforço no sentido de contratar mais enfermeiros. Claro, claro que não está tudo bem, não é o ótimo, temos alguns problemas que se relacionam, como sabem, com a questão das 35 horas, cerca de 600 enfermeiros destes 915 estavam em 40 horas, como sabem, há de facto um débito de cerca de 35 a 40 mil horas, é óbvio, e há também cerca de 11% de baixas e portanto são problemas que me parece a mim que o Conselho de Administração está a fazer um esforço para resolver, bem como a questão das dotações seguras. E era aqui a questão que vos queria colocar, a propósito das dotações seguras, gostaria de lhes perguntar se nas visitas que fizeram ao centro hospitalar de Trás-os-Montes se viram um esforço no sentido de manter a segurança dos doentes, nomeadamente em setores críticos, como é o caso dos blocos operatórios, com certeza que estiveram presentes nesses setores críticos e portanto era o vosso testemunho relativamente às dotações seguras de enfermagem nestes setores. Por último, e apesar de eu achar que as ordens não devem interferir em conteúdos organizacionais nas instituições que normalmente são autónomas nesta matéria, se a relação entre a ordem, no setor de enfermagem, entre a ordem e o respectivo Conselho de Administração é boa e como avalia a capacidade de organização do setor de enfermagem no centro hospitalar de Trás-os-Montes. Aproveito também para cumprimentar a senhora Bastonari que chegou agora. Muito obrigado.